E olha, a polícia está investigando a suposta venda de carne de cachorro na feira do chamado Perto e Ganha, a antiga feira do rato, do passarinho, naquela região do bairro da Levada aqui em Maceió. A investigação foi iniciada após um vídeo circular nas redes sociais mostrando um homem com animais já sem a pele que ele oferecia para a venda. Vamos saber mais detalhes com a Maria Maciel ao vivo? Ô Maria, era só o que me faltava a chegar a esse ponto e eu espero que isso não seja realmente verdade. Eu quero saber o que esse homem tentava fazer, ele dizia que era um carneiro, mas algumas pessoas inclusive no vídeo falam, não, carneiro com o focinho alongado assim, não, está estranho e tal. E ele ficou meio que desconfiado e depois colocou dentro do saco. Será que era mesmo carne de cachorro, Maria? Pois é, não tem como a gente saber, Wilson, olha, pelo menos as pessoas que estavam nesse dia, né, isso aconteceu no mês de outubro, início de outubro deste ano. E ele com esse animal, né, já sem pele, inclusive a gente tem um vídeo, né, um vídeo que causa bastante repulsa, não só pelo fato desse animal já estar sem pele, mas também o fato aí de ele estar oferecendo. Ele dizia que era carneiro, mas pessoas que estavam ali acabavam dizendo que era carne de cachorro. Pois bem, esse vídeo circulou nas redes sociais, é claro, muitos defensores dos animais ficaram revoltados, não só eles como toda a população revoltados, primeiro pela questão dos animais e segundo até pelo fato de que a carne, né, de cachorro, né, constitui aí um crime, essa venda, comercialização e até a matança desse animal. Por conta disso, o delegado Roberto Valdo Davino, que é aqui da Delegacia de Crimes Ambientais, né, começou a apurar esse caso, né, vai instalar um inquérito para investigar, inclusive já esteve no local para fazer essas primeiras diligências, não foi mesmo, delegado? Boa tarde. Boa tarde, Maria Marcel, boa tarde, Wilson Júnior, boa tarde para as espectadores. Boa tarde, delegado, doutor Valdo Davino. Ontem eu tomei conhecimento do vídeo, nós estávamos de plantão na DHPP, então o que é que nós fizemos? Fizemos o possível para identificar locais para poder chegar no local exato. Conseguimos, então hoje pela manhã nós fomos ao local, conversamos com algumas pessoas, e elas disseram que realmente aconteceu o fato que uma pessoa estava lá vendendo um animal que ele dizia ser carneiro, mas as pessoas achavam que não. Então nós pegamos os dados dessas pessoas, iremos instalar uma inquérito policial para esclarecer o fato. Já mandei o vídeo para as pessoas que sabem diferenciar legalmente para veterinários, para dizer do que se trata aquele animal, dois animais que eles estavam vendendo. Mesmo porque aquela região ali hoje, ela não é para venda de animais, né? Se comercializa de tudo, diversos produtos, mas não animais. Exatamente, tem vários barbeiros, tem várias lojas que vendem celular, tem várias lojas que vendem equipamentos eletrônicos, menos alimentos. Ali não existe, nós fomos no local e reconheci toda a área, que no passado eu ia algumas vezes, quando fui delegado da área, hoje eu estou numa área que não preciso ir lá constantemente. Fui lá e verifiquei que está um tanto quanto diferente, está bem melhor do que no passado. Mas ele estava vendendo no local indevido. Mesmo tendo aí essa confirmação que não se trata de carne de cachorro, ainda assim constitui ali uma irregularidade. A forma como ele estava com esses animais, a forma de carregar, comercializar. Exatamente, estava comercializando em local indevido e sem os devidos cuidados. Inclusive, vou enviar o vídeo também para a vigilância sanitária, para ele dar uma analisada e ver o que a gente pode fazer de respeito à vigilância sanitária. Agora também, iria determinar a instalação do inquérito policial para investigar com detalhes aquilo que ocorreu. O homem aparece nitidamente nessa imagem, né? O que pode ajudar a identificá-lo e convidá-lo, né? Para vir aqui prestar uns esclarecimentos, não é mesmo, delegado? Exatamente, as pessoas que virem o vídeo, são muitas pessoas, né? Que o vídeo viralizou. Se conhecer aquele cidadão que divulgou aquela situação, que divulgou não, que estava fazendo, vendendo o animal, o corpo do animal, que ligue para o 181 e diga quem é ele, onde nós podemos encontrá-lo para trazermos aqui e para ele prestar os devidos esclarecimentos. Agora, pessoas ali da localidade, chegaram a dizer se ele teria conseguido vender esses animais ou não? Não, não disseram até porque o próprio vídeo mostra que ele sai do local. Então, não ficou no local tentando vender. Então, agora cabe a investigação. Agora aqui, a gente falou de uma hipótese. Na hipótese de se tratar de carne de cachorro, né? Quais os procedimentos, que crime ele comete? É um inquérito policial, o crime capitulado na Lei dos Crimes Ambientais, que houve uma alteração agora em 2021, onde quando você maltrata o cão ou o gato, você comete um crime cuja pena de reclusão é de dois a cinco anos. No caso daquele lá, que houve a morte do animal, essa pena é aumentada de um sexto a um terço. Obrigada, delegado, pelas informações. Então, esse inquérito aí que vai investigar por tentar identificar esse homem que aparece nas imagens com esses dois cachorros mortos, né? Já sem pele e ele tentando vender, né? A gente não sabe se é cachorro. Ele dizia que era carneiro, né? Mas só uma pessoa, uma autoridade aí na área para poder realmente afirmar porque visualmente não dá para identificar. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Muito obrigada. Agradeço também ao delegado, doutor Revaldo Davini, pelas informações. Vamos aguardar, então, que as pessoas também ajudem a polícia, né? A trazer informações de onde é que se encontra esse rapaz. Se você viu que ele matou algum cãozinho, se você sabe e conhece, ajude a polícia também através do 181. Olha, nós cobrimos a imagem. Tem muita gente que fala, ah, mas por que cobriu a imagem? Porque são imagens que são terríveis de serem vistas, né? E no próprio vídeo, as pessoas, ele sai do local porque ele se sente acuado. Porque as próprias pessoas, e são pessoas que estão lá todo dia ali, e são pessoas que compram carne de carneiro, enfim, tudo mais, e conhecem os animais. Nas imagens que eu tive acesso, que são essas daqui, eu observo que a parte da cabeça, inclusive, quando é do carneiro, o carneiro tem um focinho curtinho, né? E aqui o focinho é um pouco mais alongado. Você percebeu isso? Outra coisa também é o finalzinho, vai ver a patinha. Enfim, tanto é que ele tenta colocar dentro do saco depois que as pessoas falam, olha aí, ele tá com um focinho de cachorro, rapaz. Você ia dizer um cachorro e tal. Ele tem outro pequenininho, ele ainda tem outro menorzinho, que tava dentro do saco. E ele diz, não, pai, é carneiro, é carneiro, é carneiro. Mas por que ele não, veementemente, não diz, olha, é carneiro sim, rapaz. Olha aqui, eu tô aqui, eu tenho... Ele consegue, então, rapidamente se sentir acuado, coloca dentro do saco, ele sai do local pra vender em outro local ou em outro lugar, porque ele percebeu que as pessoas notaram que não era um carneiro, né? Enfim, uma maldade terrível, se for, logicamente, vai ser localizado e preso pra responder pelo crime de maus-tratos contra animais, contra o cachorrinho, que infelizmente deve ter... Ou o cachorro morreu e ele aproveitou pra vender, né? O que é um risco também pra saúde pública. E agora a vigilância sanitária também vai entrar nesse caso, junto com o doutor Rabevaldo Davino, pra chegar até essa figura. Só faltava essa agora, vender agora os cachorros pra poder dizer que é bode. Mesmo que fosse bode, da forma como ele tá vendendo ali, eu não compraria nunca, sem saber de onde vem, qual é a origem, com um pedaço de carne piturado na mão. Que coisa, né?